Marcos Luiz Perdendo a vergonha, a coma deixindo, os dedos tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, nessa falsa que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, fala que ainda sou o seu amor, ô meu benzinho me ajude por favor Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui, sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua, igual você não acho nem na terra e nem na lua Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, nessa falsa que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, fala que ainda sou o seu amor, ô meu benzinho me ajude por favor Não fala não pra mim, bebê Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui, sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra e nem na lua Gerenice que chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo, atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, nessa falsa que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não eu morro de bebê, fala que ainda sou o seu amor, ô meu benzinho me ajude por favor Não fala não pra mim, bebê, se não eu morro de bebê, fala que ainda sou o seu amor, ô meu benzinho me ajude por favor Não fala não pra mim, bebê